E aí pessoal, tudo bom? Como vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai pro centro fazer as compras, né? Já vai chegando o final de ano, já tem que começar a fazer as compras tudo. Tem que dar presente pra coisinha de escola, presente pra um bocado de traço, sabe? Então é isso, resolvi mostrar pra vocês que talvez a gente vá pro cinema Ver o filme novo do Homem-Aranha, sabe? Porque eu acho que é Homem-Aranha sem voltar pra casa, né? A gente vai ver, mas a gente pode ver, tá? Então é, eu resolvi mostrar pra vocês o nosso dia de hoje. Então, se embora! Agora que já chegamos, a gente foi primeiro ir no shopping, abasto, ver o horário pro filme do Homem-Aranha, tá? E eu decidi mostrar pra vocês como é esse shopping por dentro. Bom galera, esse shopping aqui já na entrada e já tem algumas coisas meio que decoradas no Natal, sabe? Aqui não é muito caprichado que nem o Brasil, sabe? E esse shopping daqui é bem antigo mesmo, tá? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Pronto galera, a gente já passou por outras lojas, mas sabe, não dava pra mostrar muito bem Então a gente entrou nessa loja que essa é a maior de todas Bom, não é a maior, mas é uma das maiores E eu decidi mostrar aqui pra vocês Esse daqui é um bairro chamado Onze Que é o bairro assim que tem um bocado de loja chinesa Mas também não, sabe, a maioria são chinesas E vende muita coisa mesmo, sabe Então o bairro das compras seria E galera, como eu disse, essa loja é muito grande E nessa parte mais do fundo da loja tem os copos, as xícaras, sabe E galera, essa daqui é a parte mais de material escolar, sabe Tem caneta, lápis de cor, marca texto E olha essas chinesas que lindas Eu queria uma só que não deu pra comprar Mas sério, gostei muito Nós estamos em outra loja e olha o tanto de maquiagem que tem Sério, muita maquiagem mesmo Bom, a gente já tá em outra loja, né, como eu disse E eu não mostrei toda aquela porque era muito grande e não deu pra mostrar Mas enfim, essa é outra e olha o tanto de coisa que tem também E essa é menor, nem é tão grande assim Mas mesmo assim tem muita coisa, ó É pra tempero, né Pronto galera, já saímos de todas as lojas e agora a gente vai ir pro cinema Mas antes, olha o clima natalino dessa loja de doces Sério, tem muito panetone, muito bombom e muito doce Nossa Galera, chegamos no cinema e sério, fomos uma correria brava porque chegamos bem em cima da hora mesmo, sabe Tá tudo lojado Galera, já chegamos aqui da rua e eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez Ó, a gente comprou esse conjuntinho de chimarrão Muito lindo, ó Que é pra minha professora Olha, aqui bota a erva Que essa parte daqui abre, ó E aqui bota o açúcar A gente também comprou esses presentinhos que é pra as meninas Esse daqui é das meninas Que de baixo vem um apontador e aqui vem as borrachinhas A gente comprou de várias cores, ó A gente comprou de verde, água, azul, roça, roxo Muito lindo mesmo Esse daqui é o presente pros meninos que também é um apontador de coruja, ó Aqui tem um apontador, tem dois buracos de, né, pra apontar o lápis E, enfim, é isso Ah, falta aqui em essa xícaracinha Xícara Ô, xícara Essa xícara Que, ó, vem a xícara, né, de café E aqui vem a colherzinha Achei muito lindo mesmo E a gente também comprou essas bolsinhas Em de Natal, né, pra botar dentro uma xícara E também o conjuntinho, ó Também tem, opa, essa bolsa aqui de Natal Que a gente, né, as duas Uma pra um conjuntinho e outra pra xícara Ah, também a gente comprou esse brinquedo daqui Que, não sei se é brinquedo, se chama enigma, que é pra cabeça Não sei o nome disso Só que, olha, a gente tem que meio que deixar um lado todo dessa cor beige, eu acho, né E aqui todo branco E o máximo que eu consegui chegar foi isso Mas, tipo, é muito difícil mesmo Só que eu não sei o nome Mas, enfim, a gente também comprou isso lá no centro Sim, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi bem diferente, né Foi de compras aqui na Argentina Que é mais ou menos sustento Sabe onde são as compras mesmo, né Onde tá tudo bem baratinho Tudo bem legal, né Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, olha, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau